O que é sacanagem? Vem, vem, novinho que hoje eu vou pôr de um mundo Vem, vem, novinho que hoje eu vou pôr de um mundo Ainda tá virando rotina, trepa-trepa com essa louca O foda é que ela fode bem gostosa a noite toda O piranha saliente que tem o bumbum guloso Mais tarde eu te como forte, amanhã eu como de novo O lozinho que deu um papo e eu vou ter que esplanar Ela tá apaixonada e de novo quer me dar Tá apaixonada e de novo quer me dar Ela tá apaixonada e de novo quer me dar Tá apaixonada e de novo quer me dar Nós fode a noite toda, ele me chama de piranha Mas quando a saudade aperta, ele quer correr pra minha cama Ai, ai, é foda, sento e tu pede mais Ai, ai, é foda, sento e tu pede mais Eu sento e me acabo na piroca do papai Eu sento e me acabo na piroca do papai Vai, 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 saudade bate vai atrás Vai, 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 R7 me pede mais Vai, 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 saudade bate vai atrás Vai, 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 R7 me pede mais Sei que o tuque é sacanagem, então vem se envolver Sei que o tuque é sacanagem, então vem se envolver Vem, vem, tudo vem, tudo vem, tudo bem Vem, tudo vem, tudo vem, tudo bem O novinho me falou que eu fodo muito gostoso Vem, vem, novinho que hoje eu vou pôder de um ano Vem, vem, novinho que hoje eu vou pôder de um ano Vem, vem, novinho que hoje eu vou pôder de um ano Ela tá virando rotina, trepa, trepa com essa louca O foda é que ela fode bem gostosa a noite toda O piranha saliente que tem o bumbum guloso Mais tarde eu te como forte, amanhã eu como de novo O lozinho que deu papo e eu vou ter que esplanar Ela tá apaixonada e de novo quer me dar Tá apaixonada e de novo quer me dar Ela tá apaixonada e de novo quer me dar Tá apaixonada e de novo quer me dar Nós fode a noite toda, ele me chama de piranha Mas quando a saudade aperta, ele quer correr pra minha cama Ai, ai, é foda, sento e tu perde mais Ai, ai, é foda, sento e tu perde mais Eu sento e me acabo na piroca do papai Eu sento e me acabo na piroca do papai Vai, 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 saudade bate vai atrás Vai, 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 R7 me pede mais Vai, 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 saudade bate vai atrás Vai, 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 R7 me pede mais 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 E aí